e aqui eu fiz as três correntinhas tá então aqui no leque é só repetir o leque de dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos e tá aqui uma correntinha aqui no espaço os dois pontos altos uma correntinha uma duas aqui na terceira correntinha um ponto alto tá então agora a carreira 11 uma duas três quatro correntinhas vou virar aqui nesse mesmo espaço um ponto alto novamente mais um ponto alto no mesmo lugar uma correntinha aqui eu vou repetir o leque e dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos e tá assim ok uma duas três correntinhas aqui na última argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui eu vou repetir o leque e dois pontos altos as duas correntinhas dois pontos altos é uma correntinha separação aqui no próximo leque é só repetir novamente a mesma coisa tá dois pontos pontos altos duas correntinhas e mais dois pontos altos uma correntinha separação e aqui novamente mais dois pontos altos as duas correntinhas e dois pontos altos é uma duas três correntinhas aqui na argolinha correntinha um ponto baixo três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente os leques tá que vai ficar assim ó por aqui para vocês verem certinho é assim bom então aqui eu adiantei o leque agora eu faço uma correntinha aqui no último espaço dois pontos altos é uma correntinha é uma correntinha aqui na terceira correntinha um ponto alto tá então agora eu vou fazer a carreira 12 que é a última carreira desse ponto fantasia tá bom então aqui uma duas três quatro correntinhas vou virar eu vou vir aqui no ponto alto e aqui um ponto alto é uma correntinha aqui no próximo ponto um ponto alto tá tá então aqui uma correntinha aqui no próximo ponto um ponto alto é uma correntinha no próximo ponto um ponto alto é uma correntinha aqui no próximo um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto é uma correntinha aqui no seguinte um ponto alto alto uma correntinha e assim eu vou tá vendo e em cada. Alto vou fazer um ponto alto onde tiver espaço eu faço um ponto alto também tá e eu sempre faço uma correntinha de separação bom então aqui ó próximo. Alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e vou indo ó bom então essa última carreira é somente assim tá vendo e trabalhando com o ponto rede né Ah tá então aqui e quando chegar nesse espaço é só vir aqui ó diretamente no ponto alto sem correntinha de espaço Ok então é só fazer assim até o final bom então aqui para terminar eu fiz uma correntinha aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha aqui eu vou pular uma correntinha vou vir aqui na correntinha seguinte e faço um ponto alto tá tá então agora é o seguinte eu vou fazer aqui uma carreira tá e vou deixar ela aqui preparada o ok depois vocês vão entender porque aqui eu vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar aqui eu vou fazer um ponto alto vou vir aqui no ponto alto seguinte e faço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas e aqui eu vou repetir novamente eu vou pular dois tá aqui no último do leque e aqui no primeiro do leque vou pular dois também tá então vai ficar dois e dois vou vir aqui no seguinte um ponto baixo tá então no final do leque pulo dois no começo do leque pulo dois e aqui eu continuo fazendo ó duas três quatro cinco correntinhas correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto baixo então aqui eu vou repetir novamente ó um dois três quatro cinco pulo dois aqui no final pulo dois aqui no começo e aqui no terceiro eu faço um ponto baixo tá então é assim que vai ficar ó desse jeito aqui